E aí pessoal, só pra você que me conhece, eu sou XNATAN e hoje como vocês já viram no título Tô trazendo aqui pra vocês um vídeo bem diferente, que é sobre a minha coleção com mais de 150 carrinhos da Hot Wheels Na verdade, 150 carrinhos da Hot Wheels, não é mais que 150, ou é mais? Não sei, vamos ter que contar, vamos ter que fazer as contas Vai ser uma coisa muito incrível, muito legal, porque eu nunca fiz um vídeo desse aqui pra vocês, um pouco mais vlog, né? Quer dizer, eu fiz! Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar aquele seu like, se inscrever e ativar o sininho, que é muito, muito importante E vamos nessa! Antes de eu mostrar aqui, carrinho por carrinho pra vocês, eu vou aqui abrir os carrinhos que eu comprei recentemente Tem aqui ó, são 6 carrinhos que eu comprei, vou mostrar cada um pra vocês e vou abrir pra vocês verem aqui no vídeo Vamos começar com esse daqui ó, olha só, esse é um Nissan GTR com o Body Kit, muito legal Acho que na câmera fica invertido, né? Deixa eu tentar mostrar aqui nessa É, nessa aqui fica melhor É um Nissan GTR com o Body Kit Liberty Walk, muito incrível mesmo Tá, vamos pegar o outro aqui Aqui a gente tem um Subaru, empresa, STI, olha só, muito bonito, muito incrível Deixa eu mostrar essa câmera aqui também Muito legal também Aqui a gente tem um Honda Civic, hatch, Type R, olha muito incrível, vou mostrar aqui também Muito incrível mesmo Eu só peguei os carros mais tops da loja, velho, só os mais tops O Civic SE, só que gente, é um pecado, velho, o Civic SE azul, mano, tinha que ser vermelho, velho Esse carro aqui tinha que ser vermelho, mano Na moral, tinha que ser vermelho Temos também esse carro aqui que é muito legal Que é um Porsche, um Porsche Taycan Taycan Turbo, que é um carro elétrico da Porsche, olha só Incrível, muito legal mesmo Vou mostrar aqui também E temos também esse daqui Que também é um dos meus favoritos É um Subaru, empresa É... um Subaru, empresa, isso mesmo Muito legal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu tô me tremendo todinho Que eu tô muito ansioso pra fazer esse vídeo aqui pra vocês Dá pra ver? Pronto, dá pra ver, né? Vamos começar a abrir? Vamos lá? Vamos embora Então vamos começar por ele mesmo Não sei qual câmera eu vou abrir Mas vai ser essa aqui mesmo, vai Ó Eu vou abrir com bastante cuidado Ai, eu odeio isso, gente Eu odeio Eu nem contei pra vocês a minha história com Hot Wheels Mas enquanto eu vou abrindo os carrinhos Eu vou contando pra vocês Olha só Esse é o Subaru, empresa Muito bonitinho Desde pequeno, desde pequeno Mas isso aí, vocês já sabem um pouco, né? Eu sempre amei carrinhos da Hot Wheels Então toda vez que eu ia no shopping Que eu ia em algum canto assim Eu falava Ô mãe, eu quero um carrinho da Hot Wheels E aqui tá o resultado, né? Foram bastantes carrinhos Nessa prateleira aqui Cabe em 150 E ela tá quase completa Só tá faltando 5 ali em cima Que são justamente esses que estão na minha mão aqui agora Então vamos Nossa, eu odeio a embalagem do carrinho, velho Na moral, por que que eles fazem a embalagem desse jeito? Não faz... A gente tem que rasgar, mano Não é legal Tinha que ser uma coisa que a gente abrisse assim E o carrinho saísse Ops, quase caiu Ó O Nissan GTR Olha só Bonito Bonitão Bonitão mesmo Ó, ele tá com esse livery Pra você que não sabe o que é um livery É esse adesivo de corrida Deixa eu ver se tá focando Porque eu acho que não tá focando Vou abrir agora esse Que é o Subaru O Subaruzinho Esse é o Subaru empresa Só que ele é a versão hatch E ele Aqui como já tá escrito Ele é a versão também STI E olha só Muito Incrível mesmo Ó, uma coisa que eu tenho pra reclamar Dos carrinhos da Hot Wheels É que antigamente Eles eram mais bem produzidos Hoje eles Ó Por exemplo O farol desse aqui, ó É pintado de amarelo E o carro na vida real não é assim A grade dele Tá pintada de amarelo Na vida real também não é assim Então O farol aqui atrás também Tá pintada de amarelo Então tipo Antigamente a gente sabia que era bem mais cuidadoso A forma como eram vendidos os carrinhos, né Aí agora eu vou abrir esse aqui Que é o Civic S Azul Ele deveria ser vermelho Mas não Ele é azul Na moral Quem foi que inventou Essa embalagem? Sério Na moral Na moral Quem foi que inventou Não merece mesmo Não merece Mas enfim, né Hot Wheels É uma marca incrível Foi uma ideia realmente excelente Fazer carrinhos No tamanho pequeno Foi uma ideia muito boa Vendeu bastante Então tipo Eu tô reclamando aqui De barriga cheia Porque eu Eu tenho bastante Hot Wheels Abri agora O carro elétrico Que é esse Porsche Começou a ser vendido Ano passado Pra poder competir com o Tesla Eu acho que todos vocês já viram falar no Tesla, né Que é o carro elétrico Acho que mais vendido do mundo Pelo menos é o carro mais incrível do mundo E o farol dele aqui na frente É bem Diferente mesmo Ó E parece meio que uma nave espacial Não é, velho? Parece meio Sei lá Um avião Muito, muito legal o design dele Até no carrinho da Hot Wheels Ele é bem bonito mesmo E por último Mas não menos importante Temos aqui O Civic Opa, não Tava mostrando O Civic É Hatch Type R Esse modelo Nem sequer chegou a vir ao Brasil Mas É realmente Uma raridade Gente Olha Isso Os bancos vermelhos Esse aqui Eu não posso reclamar O farol veio pintado O banco dentro Veio vermelho Esse aqui ele veio bem caprichado mesmo Olha O farol aqui atrás Tá vermelho Então Muito Incrível, galera Muito bonito mesmo Oi, vídeo Vamos lá Vamos começar aqui Guardando os carrinhos Que eu comprei Começar por esse aqui Ó Eu tirei o acrílico Pra vocês verem com mais facilidade Então vamos começar Colocando os carrinhos aqui Essa aqui É uma das melhores sensações Do mundo, galera Vou pegar aqui agora O Porsche Colocar aqui Tá dando um pouquinho de sombra Mas não tem nada não, gente Não tem nada não Uma ideia que eu sempre tive de fazer Eu já fiz uma vez Mas não ficou tão legal Que é separar Por cores Ó Essa linha horizontal, por exemplo Colocar só carrinho verde Aí essa linha Colocar só carrinho amarelo Aí essa linha Colocar só carrinho, sei lá Laranja Aí depois só carrinho vermelho E fazendo tipo Um rainbow só de carrinhos Vocês comentem aí nos comentários Se vocês acham que eu devo fazer isso Devo colocar os carrinhos De maneira Pela mesma cor Por linhas horizontais Essa é uma ideia Muito legal mesmo Mas vamos continuar É Tem aqui o meu Civiquinho Civiquinho Bonitinho Vamos Nossa senhora Eu tô muito apaixonado Nesses carrinhos novos, gente Fazia um tempão Que eu não comprava Hot Wheels Porque teve a pandemia Eu não tava saindo de casa Mas Agora Eu já posso É Voltar a comprar Hot Wheels E não cabe mais Aqui Não tem mais nem espaço Pra colocar aqui Então vamos colocar aqui também Beleza Agora vamos colocar Esse aqui também Que é o Civiquinho E Pera aí Eu tenho mais um carro E já acabou Ah não, gente Eu não acredito nisso E agora Eu vou ter que Vou ter que fazer alguma coisa Velho O que eu vou fazer, gente? Tava Tenho mais um carrinho E aqui Já acabou tudo O que eu devo fazer, gente? Pera, vou ter que pensar aqui um pouco O que eu vou fazer Já tive uma ideia, gente Já tive uma ideia Ó Tem essa motinha aqui, ó Que ela não consegue ficar em pé Aí fica, ó Ela cai Tá vendo, gente? Então Infelizmente, motinha Eu vou ter que te tirar da coleção Me perdoe Mas Eu não tenho outra coisa a fazer Então vou te deixar aqui E Vem cá Nossa, esse carro aqui Eu acho que foi o meu favorito De todos Olha É vermelho aqui na frente Porque, gente Ele não é somente um carro Tá vendo que ele É um pouco mais gordinho Então Isso aí se chama Body Kit Ele tá com um body kit Que é justamente O corpo alargado Muito Incrível Gostei mesmo E tá com esse livre Meio que de corrida Então Vamos embora, ó Começar aqui A mostrar Minha coleção pra vocês E vou tentar Não fazer sombra É Aqui, ó Tem McLaren Aston Martin Honda Aí tem esse carrinho aqui Que é do Team Hot Wheels Se vocês já assistiram É Team Hot Wheels Eu tenho ele aqui A gente tem Esse carrinho aqui Que também é Do Team Hot Wheels E tá até um pouquinho Empoeirado Então Eu vou ter que passar um paninho Nele depois É Esse aqui Se não me engano É só da segunda temporada Do Team Hot Wheels Tem mais alguns carros Aqui Esse azul aqui É um Bentley Um Cadillac Esse carro aqui Que eu sempre achei Ele muito Bonito, gente Olha Ele é muito bonito mesmo É Aqui em cima Tem como se fosse um Jeep É É tipo um Jeepzinho Bem legal Aqui tem a caminhonete Um caminhão de sorvete E outro Jeep Esses de cima aqui Foram os carros Que eu já mostrei pra vocês Aí aqui a gente tem Uma Porsche Mustang Camaro Esse carro aqui Que também é do Team Hot Wheels Olha só Mas o O dele Na série É vermelho, galera E esse aqui é preto Mas Se vocês estão lembrados aí Faz parte da série Team Hot Wheels Tem esse carro aqui Que eu nem sei Porque eu comprei ele Ele é muito feio, velho Devia ser criança Então eu comprei Tem esse aqui Que é imitando uma cobra Ó Imitando uma cobra E vamos lá Aqui tem esses carros aqui Esse aqui Legalzinho Vamos voltar pra cá BMW Tem Porsche Tem esse aqui Que também é Meu Deus Eu só tô falando do Team Hot Wheels Tem esse aqui Focou? Ele também é do Team Hot Wheels Só que na série Ele é verde Vamos embora Tem esse carro aqui Que em quase Tudo da Hot Wheels Ele aparece Então ele é um pouco Raro também Vocês com certeza Já viram esse carro Em alguma propaganda Da Hot Wheels Então ele é um pouco Raro Ele tem um pouco De valor Aqui tem os carros Que eu gosto também Voltando pra cá Ferrari Mais Ferrari Um Lancer Um Viper Outra Ferrari Esse aqui É Ó Pra vocês verem Eu tenho esse carro aqui Desde que eu sou pequeno Acho que ele tá um pouquinho Machucado Ó Mas pra vocês verem Como era caprichado Os Hot Wheels Antigamente Ele abre O motor Velho Que carro da Hot Wheels Hoje que abre o motor? Nenhum Nem sei que Ferrari É essa Velho É um Ferrari 512 Mano 512M Nossa Muito louco Tem uma caminhonete Um Dodge Esse carro aqui Ele é do Hot Wheels Accelerator Por mais que não seja Dessa cor Eu não sei Mas é Eu não sei É O nome do Do personagem Que é o dono desse carro Mas ele aparece também Podem ver que É exatamente Esse carro E eu gostava Bastante Quando eu era pequeno Assisti a série da Hot Wheels Aqui tem uma BMW É Pera Eu pulei essa parte É BMW Camaro Porsche Mais carros Mais carros Mais carros Esse aqui Que é da coleção Dos Vingadores Que é pra ser o carro Do Thor Então ó Atrás ele tem essas Como se fosse asas E na frente ele é um martelo Imitando o Thor Aqui a gente tem uma Lamborghini Vocês também Já devem ter ouvido falar O carro Muito bonito mesmo E aqui tem um Lamborghini Só que é um Urus Chegando aqui Desse lado A gente tem Bugatti BMW Muitos carrinhos Aqui ó Esse aqui é um guincho Ai Ele tá meio Preso aqui Mas Eu acho que vocês conseguem ver Ele é um guincho Esse carrinho aqui também Ele fez parte do filme Hot Wheels Aceleracers Então Se você já assistiu Talvez você lembre dele também Eu não sei o nome do personagem Também E chegamos aqui Na parte muito legal mesmo Temos aqui Mustang E esse aqui Também É do Team Hot Wheels Só que na série Ele é azul E esse aqui é dourado O nome desse carro É Quick and Silver Quick and Sick É isso mesmo É Tem mais esses aqui Mais esses aqui Tananã Tananã Deixa eu ver aqui Mais um bem legal Pra mostrar pra vocês Ó Ó Olha só gente É o mesmo carro Esses dois Porque Eu era muito fã De Team Hot Wheels Então Eu encontrei esse aqui Que realmente É o carro Da série do Team Hot Wheels Então eu comprei Muito legal Uma Porsche É E aqui Também É um carro do Team Hot Wheels Esse aqui também É o oficial Ele aparece na série Aqui a gente tem Mais alguns carros Bem legais O que a gente comprou hoje Que eu tô apaixonado nele É Enfim Mais aqui Mais alguns carros Mais alguns carros Esse aqui Também É do Hot Wheels Acelerices Ele é o carro do loirinho No primeiro filme É Legal Se eu não me engano Esse carro aqui Ele abria a porta Pra frente Era uma coisa Bem incrível mesmo Tá Então Chegando aqui embaixo Tem um Tesla Um Tesla Que é o competidor Do Da Porsche Esses dois carros Daqueles são elétricos Na vida real Então Aqui ó Porsche E Tesla Esse aqui faz muito pouco tempo Que eu comprei Tem um Corvette aqui E É isso aí ó Esses aqui são carros Mais fictícios mesmo Deixa eu ver se tem Aqui mais algum interessante Aqui pra mostrar pra vocês Esse aqui faz pouco tempo Que eu comprei Ele também É o Honda Civic Type R Tem até escrito Type R Ou seja Esse carro aqui É esse mesmo Que o branco Só que O branco é mais antigo E esse aqui já é o modelo Mais novo dele E vocês estão vendo Que eu gosto Bastante de carro Ó Apareceu O carro Do Team Hot Wheels Que eu já tinha Baixado pra vocês antes Aqui em cima É o mesmo carro Só que o preto Ele não aparece na série Mas vermelho Ele aparece na série Legal Esse aqui Que tem um lugar Guardado aqui No meu coração É Um Skyline Se você gosta De Velocies Furiosos Você sabe Que carro é esse O carro do Brian O carro do Brian Conner Enfim Aqui tem mais Alguns carros Que são mais fictícios Mesmo E esse aqui Ele é um carro Em homenagem As Olimpíadas De 2020 Ó Tóquio Tóquio 2020 Não sei se dá pra ler Acho que dá Enfim É um carrinho Ó Aqui tem escrito Novo Tóquio 2020 Tem uma pessoa Nadando ali É realmente O carro das Olimpíadas Que teve Esse ano que passou 2021 Enfim Enfim Ó Mostrei aqui Um pouco mais de longe Pra não fazer sombra Essa é a minha Incrível coleção De carrinhos Da Hot Wheels Muito legal Comenta aí nos comentários Se vocês gostam De Hot Wheels Se vocês querem ver Mais vídeos Sei lá Eu tô vendo Que esses carros Estão um pouquinho Empoeirados Então sei lá Tô pensando em fazer Um vídeo Limpando eles E também Eu queria fazer Aquilo que eu tinha Dito pra vocês No meio do vídeo Organizar eles Por cores Aqui fazer só Amarelo Aqui só vermelho Aqui só laranja Aqui verde Azul Azul escuro E por aí vai Comenta aí nos comentários Que eu acho que essa ideia Vai dar certo Porque ó Tem bastante carro verde Tem bastante carro amarelo Roxo tem mais ou menos Vermelho Tem muitos vermelhos Preto Não Preto tem poucos Branco tem Tem mais ou menos Muito também E é isso aí gente Comenta aí nos comentários Também se vocês gostaram Da minha coleção Eu sinceramente Gosto muito dela Ó Tem aqui Os quadros do Fusquinha Eu também gosto Bastante de Fusquinha Meu avô já teve Um fusca amarelo Tem aquele adesivo também E esse aqui também É um adesivo sobre carro Então gente Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Não se esquece Aquele seu like Se inscreve Ative o sininho Que é muito Muito importante Manda o vídeo Pra três amigos No whatsapp Faz isso Por favor Então é isso Aquele beijo Para as meninas Um abraço Para os meninos Um beijo Para os meninos Um abraço Para as meninas Valeu Falou Tchau Tchau